Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje dia 27 de junho de 2023 são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev no momento que eu grave esse vídeo e nós vamos falar hoje sobre mais uma tentativa russa de atingir Kremenchuk mandaram mísseis Ra-22 novamente, mas dessa vez felizmente não atingiram nada crítico ali na cidade para quem não lembra, há um ano atrás, no dia 27 de junho do ano passado, eles atingiram um grande shopping center lá em Kremenchuk causaram uma quantidade enorme de mortes entre civis, um alvo civil sem nenhuma importância militar, um absurdo completo ano passado tentaram esse ano repetir o feito, mas felizmente dessa vez atingiram um lugar vazio, não teve nenhum dano de qualquer forma, os ucranianos continuam aqui atingindo a retaguarda russa em várias ações por aqui hoje tivemos a informação de que um trem na região de Vladislavlasvivka, aqui nessa região aqui na Crimeia teve, partizãos explodiram uma ferrovia ali, interrompendo o tráfico também temos uma informação dessa vez não muito boa aqui em Berdyansk de dois jovens membros da resistência ucraniana que foram identificados pelos russos imortos, um rapaz de 16 anos de idade muito triste isso daqui pois bem, e temos excelentes notícias tanto em Herson quanto na frente de Zaporizia em Herson parece que a cabeça de ponte ucraniana está aumentando de tamanho já está chegando próximo a Olesk, que é aquela cidade onde efetivamente você tem aqui bases russas e coisa e tal aqui na região de... aqui ó já tem bombardeio russo aqui em Olesk para tomar para as posições ucranianas aqui né de novo, não dá para saber se isso daqui é uma cabeça de ponte realmente para iniciar uma ofensiva aqui ou se é alguma coisa apenas para afastar a artilharia da cidade de Herson eu ainda aposto na segunda opção mas de qualquer forma o fato é que os ucranianos estão avançando aqui né e lembra, Olesk é uma cidade que foi totalmente devastada com a enxurrada da quebra da usina de Nova Karhovka né então os russos certamente estão desorganizados aqui, talvez os ucranianos estejam aproveitando essa oportunidade né também aqui no front em Zaporizia tivemos vários avanços tanto aqui na região de Rivnopil quanto aqui também em Orihiv na Rússia a confusão continua do mesmo jeito ontem o Prigogin soltou um comunicado dizendo que ele desistiu de atacar Moscou porque seria muito derramamento de sangue e que foi tudo uma coisa feita de cabeça quente e coisa e tal e eu não acho que foi isso, já falei para vocês, foi muito bem planejado aí logo depois o Putin falou, falou um monte de coisa, entre elas que iria perseguir os líderes do grupo Wagner porque eles foram traidores da Rússia logo em seguida a procuradoria russa falou que encerrou o assunto, não vai perseguir ninguém ficou meio estranho isso né aí depois também tivemos a informação de que o exército russo iria absorver todos os recursos do grupo Wagner não apenas os soldados que quisessem se alistar no exército russo mas também todos os equipamentos pesados do grupo Wagner seriam tomados pelo exército russo mas ao mesmo tempo saiu a informação de que os equipamentos do grupo Wagner junto com boa parte dos seus soldados já está se encaminhando em uma coluna pacífica em direção a Bélaros ou seja, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, está uma confusão danada muita gente está dizendo que essa coisa toda não acabou não isso aí foi só mesmo um remendo, a coisa ainda vai voltar essa questão aí da rebelião do grupo Wagner né bom, tivemos mais um pacote de ajuda americano, muito bacana vamos falar sobre esses assuntos e outros assuntos em detalhes essas notícias foram sugeridas por Tio Ed, Bigode do Fiúza e várias outras pessoas obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal né e só para avisar vocês, eu vou viajar hoje mais à noite e devo ficar fora aqui do Rio de Janeiro amanhã e depois, dias 28 e 29 é uma viagem pessoal para assuntos de família se atrasar algum vídeo ou se faltar algum vídeo nesses dias é porque eu estou viajando, não tem nada de mais mas eu pretendo continuar produzindo os vídeos todos os dias, normalmente, sem nenhuma interrupção dia 30 eu estou de volta aqui ao Rio de Janeiro bom, falando aqui sobre o ataque em Kremenchuk Kremenchuk é essa cidade aqui, bem no meio aqui da Ucrânia e foi um míssil grande que atingiu lá um RA-22 não teve nenhum dano, não houve nenhum ferido dessa vez mas o pessoal imediatamente ligou ao terrível caso do shopping center em Kremenchuk que foi atingido no dia 27 de junho do ano passado uma crueldade absurda um shopping center no horário normal de funcionamento centenas de civis ali, realmente uma coisa muito triste isso daqui, morreram 20 pessoas e pelo menos 59 ficaram feridas nesse ataque russo um shopping center, não tinha nada de militar ali né bom, isso daqui é um outro caso muito triste também esse rapaz aqui, o nome dele é Tigran Onanishnya e ele é um membro da resistência ucraniana em Berdyansk ele tem 16 anos ele foi morto pouco depois uma criança, uma criança o cara foi morto pelos russos dois dias atrás, foi comunicado a morte dele e de um outro rapaz também de nome Nikita Angonov os dois são da resistência ucraniana lá em Berdyansk que foram mortos pelos russos mas segundo informações eles levaram dois russos também junto com eles né então muito triste esse tipo de coisa que foram mortos pelos russos também bom, a gente tem a visão aqui de como é que está o cais na cidade de Herson depois do alagamento lá da da represa de Nova Carrovka dá pra ver aqui que a água já voltou ao nível normal né mas é lógico o cais aqui está totalmente destruído né não é bem o cais, é uma praça na beira do rio que tem ali né o cais é mais aqui atrás aqui mas já dá pra ver o importante disso daqui bom, o dano foi muito grande mas o importante é que o rio já está no nível digamos normal dele ali na região de Herson né tivemos um grande incêndio aqui em algum lugar no vilarejo de Tokarev no norte da península da Crimeia tem gente dizendo que eram amazéns dos russos outras pessoas estão dizendo que era só incêndio na floresta não dá pra saber muito bem o que que houve como não tem indicação aqui é provável que tenha sido só incêndio na floresta mas a gente tem informação aqui que houve um ataque de partizãos aqui na rodovia na ferrovia próximo a Vladislavivka e que interrompeu o trânsito ali por pelo menos 4 a 8 horas ali também a ação de partizãos né de qualquer forma ao longo do último dia a artilharia ucraniana de longa distância atingiu 6 concentrações de tropas russas postos de controle e outras 10 unidades de artilharia russas ou seja, embora a gente não tenha muitas informações aqui sobre os danos aparentemente aquilo aqui aquele incêndio parece que é mais incêndio em floresta mesmo não sabemos mas de qualquer forma houve outros pontos atingidos aqui na retaguarda russa pelos ucranianos né também teve um helicóptero que foi derrubado pelos ucranianos aliás, aqui o pessoal não sabe se foram os ucranianos ou se foram os próprios russos que derrubaram o helicóptero deles na região ali de Luhansk né isso aconteceu alguns dias atrás a gente teve a informação agora inclusive com a imagem do helicóptero caindo é um helicóptero russo se foi derrubado pelos ucranianos ou pelos próprios russos a gente não sabe isso tem acontecido com alguma frequência os próprios russos derrubarem os helicópteros né aqui a gente tem uma imagem liberada aqui das unidades de força especial né de operações especiais ucranianas fazendo aqui uma ação qualquer num barco em algum rio não falam aonde é isso daqui mas pode perfeitamente ser aqui na cabeça de ponte na região de Herson né na região de Olesk aqui e pois bem vocês lembram que ontem a gente explicou que de fato os ucranianos estabeleceram uma cabeça de ponte aqui nessa região das Dachas por aqui e eu falei que isso aqui era muito mais provavelmente uma operação para impedir que houvesse a correção de artilharia pelos russos aqui né os russos com muita frequência atingem a região aqui de Herson a cidade de Herson e Antonivka e coisa e tal toda essa região aqui e para fazer a correção de artilharia eles usam homens com binóculos nessa região na margem de cá para fazer isso os ucranianos tomando essa margem impedem que os russos façam alguma coisa por aqui né eu falei que eu achava ontem que isso não era algo que eles fossem chegar ao Olesk até porque aqui você tem um trecho aqui de quase 3 quilômetros aqui que é pântano dos dois lados e uma estrada no meio aqui ou seja é muito difícil eles conseguirem avançar sem os russos atacarem com vontade nessa região né aqui a gente tem a informação que surgiu agora nesse momento que tem fogo aqui nessa ilha próxima de Herson devido a munição incendiária provavelmente usada pelos russos para tentar desalojar os ucranianos que estão aqui mas da mesma forma vai desalojar os russos que estão aqui que é o grande objetivo dos ucranianos é tirar os russos dessa região né então pois bem como a gente estava falando eu não acreditava que eles fossem chegar em Olesk porém a informação que a gente tem é que eles já estão lutando aqui nos arredores de Olesk inclusive já tem informação de bombardeio russo em Olesk ou seja quando dá isso aqui esse simbolozinho aqui é um lugar que os russos bombardearam os russos não vão bombardear a própria posição deles se eles estão bombardeando aqui é porque tem o ucraniano aqui e aqui já é na cidade de Olesk então eles já teriam superado essa distância toda aqui se realmente eles conseguirem firmar a posição aqui em Olesk aí sim a coisa se torna uma possibilidade grande porque se eles chegaram aqui eles já conseguiram ultrapassar o rio Konka que é esse rio esse braço do rio de Nipró aqui pode ser que os russos não tenham conseguido demolir a ponte aqui nessa região ou pode ser que o rio esteja muito baixo e acabou estando seco permitindo passagem pelo próprio rio esse braço aqui ele é bem mais raso que o rio de Nipró em si que passa nessa região aqui então de alguma forma eles chegaram aqui a gente tem informações que as lutas estão aqui nos arredores de Olesk os ucranianos estão tentando firmar uma posição dentro de Olesk então aqui o Igor Strelkov está falando sobre essa questão da ponte de Antonívica e Olesk e a entrada para Olesk já é uma grande área cinza sob controle de fogo ucraniano ou seja ele não está dizendo que os ucranianos estão aqui mas os ucranianos tem controle de fogo sobre essa região aqui a aviação russa errou o alvo por 4 km e aqui ele informação direto da cidade de Kherson e eu garanto autenticidade segundo ele os correspondentes militares estão parcialmente corretos a situação é da seguinte área em frente às dashas ou seja aquela debaixo da ponte de Antonívica e no cruzamento com Dniper o inimigo está misturado com os russos ou seja tanto ucranianos quanto russos ali volta e meia estão ali nas residências a principal fortaleza do inimigo dos ucranianos é debaixo da ponte eles cavaram debaixo da ponte também em casas ao lado ali mas nós estamos demolindo as casas e a ponte não pode mas a ponte não pode ser derrubada e a aviação russa errou o alvo por 4 km tem em torno de 50 pessoas lá enfim ele está falando aqui até aqui do que a gente falou ontem que os russos estavam ali agora ele fala mais aqui que a situação das nossas tropas é complicada pelo fato de que evacuação está sendo feita e a única estrada que tem é aquela ponte em conca que é bem observada e é tirada pelos ucranianos também em adição os inimigos estão o inimigo que no caso os ucranianos estão fazendo botando minas remotas nisso daí a presença do inimigo no norte de Olesk não está confirmada ou seja no que ele fala que a presença de ucranianos aqui não estava confirmada mas aqui a gente tem uma outra informação de fonte ucraniana dizendo que os ucranianos estão avançando na cidade de Olesk tem batalhas ativas as tropas russas já foram retiradas de pelo menos um ponto forte uma trincheira deles ali e as fontes russas dizem que o avanço está sob fogo de artilharia e moteiro e não está funcionando ou seja mas é o esperado mesmo não dá pra saber exatamente o que está acontecendo devido a neblina da guerra mas parece que as lutas estão se intensificando e o exército ucraniano trouxe mais reforços pra manter esse pé essa cabeça de ponte lá do lado de lá será que isso daí é apenas um reconhecimento em força ou seja apenas um teste das defesas russas na região isso é outra coisa que eles podem estar fazendo como eu falei o objetivo aqui originalmente era simplesmente eliminar dificultar a artilharia russa aqui nessa região mas eles podem ter visto que estava fraco aqui decidiram fazer um reconhecimento em força que é aquele ataque probatório você testa pra ver como é que o inimigo está lá de repente o inimigo está tão fraco que é indicativo que você pode de fato transformar essa operação que era só pra atrapalhar a artilharia russa aqui em algo que realmente dê pra fazer um avanço nessa região então é possível que isso seja tenha se tornado esse tipo de coisa aqui também tem uma outra informação aqui do Roma 992 que é um outro blogger militar russo que ele diz aqui sobre a região a margem esquerda do Dnipro o inimigo ou seja os ucranianos controlam as taxas próximas de Olesk completamente sobre controle do inimigo ou seja segundo ele os ucranianos estão dominando totalmente a área da ponte próxima de Olesk até 50 pessoas do inimigo estão ali também a região costeira de Rolapristã isso aqui a tradução é naked pier ou seja seria pier pelado mas eu imagino que deve ser pier seco que deve ser Rolapristã em ucraniano não sei a tradução mas eu sei que naked pier é Rolapristã Rolapristã é essa outra região aqui ou seja o que eles estão dizendo é que tem avanços ucranianos também do lado de cá não é só aqui em Olesk mas também em Rolapristã também ou seja esse avanço aqui não é só nessa região veja faz sentido também ser a mesma coisa do ponto de vista de impedir o uso de artilharia aqui em Resson ou seja os ucranianos podem estar tomando controle dessas ilhas aqui na região justamente para dificultar o trabalho dos russos ali ou seja ele conclui aqui que o inimigo começou operações ofensivas na margem esquerda do Dnipró eu discordo dele por enquanto o mais provável é que isso aqui seja um reconhecimento em força um ataque de teste para ver se a coisa vai nossa aviação o trabalho da nossa aviação no local pode ser descrito como tudo é passado ou seja falhou completamente aqui tem uma imagem de um veículo russo explodindo numa mina ucraniana ali na ponte sobre o rio Konka ou seja repara o que a gente pode ver aqui o rio Konka é isso daqui a ponte está em pé ainda a ponte está em pé essa aqui é o rio Konka a ponte chegando em Olesk e os ucranianos minaram a região ali e atingiram esse esse veículo armado russo aqui era o veículo que foi resgatar os caras do lado de lá não sei pode ter sido outro veículo qualquer ou seja isso daqui a gente está falando de alguma coisa que aconteceu bem nessa região aqui aqui tem um outro posto de comando russo naquela região ali pegando fogo ou seja pode indicar também que os ucranianos já chegaram aqui isso daqui é este posto de controle aqui está vendo esse posto de controle aqui tem até um guardinha aqui era um posto da polícia rodoviária ucraniana que tinha aqui nessa região e que estava sendo usado pelos russos como um checkpoint aqui e que aparentemente foi tomado pelos ucranianos então o que a gente está vendo é realmente os ucranianos muito próximos aqui de Olesk com mais esse bombardeio aqui nessa região realmente pode indicar que eles já estão chegando por aqui o Pei Style One traz uma informação aqui interessante que o pessoal falou poxa mas como é que os ucranianos poderiam ter chegado em Olesk se bastava os russos de explodirem a ponte explodirem a ponte do rio Konka e não teria como os ucranianos chegarem mas o que ele está falando é o seguinte o Konka River ele está quase seco o rio Konka está quase seco e já tem sinais de estar sendo atravessado em outras regiões isso daqui é uma imagem do rio está vendo olha só essa área branca aqui já está seca do rio então debaixo da ponte você vê a água como a gente viu ali mas os ucranianos podem ter feito este caminho aqui os ucranianos estariam nessa região aqui segundo ele está dizendo e eles poderiam ter feito este caminho porque isso daqui está praticamente está praticamente não está seco completamente segundo esse mapa aqui ou por isso talvez os russos não tenham destruído a ponte porque daí não ganha nada destruindo a ponte se tem passagem seca por outro lado isso é uma outra coisa interessante que você tem que lembrar que os ucranianos conhecem a região muito melhor do que os russos ali eles moram ali na região conhecem muito bem bom vamos falar sobre as ofensivas ali na região da de Zaporizia que tem caminhado muito bem como a gente falou ontem os russos mandaram a octocentésima décima brigada da reserva para a linha de frente depois que aquele pelotão ou aquela brigada dos Ossétios do pessoal da Ossétia do Sul a gente falou sobre isso foram dizimados o batalhão deles acabou com meia dúzia de pessoas só e agora tem indicações de que essa octocentésima décima brigada não está funcionando muito bem não está claro se eles têm outra reserva para isso depois disso daí então qual que é a lógica que a gente está falando aqui dos avanços na região de Zaporizia a gente tem vários eixos de ataque aqui na região de Zaporizia um dos principais aqui em Piat Hatch os ucranianos tomaram a cidade e estariam atacando o Jerebianchi e aqui Vasilivka é a principal cidade nesse sentido ou seja muito provavelmente o que os ucranianos querem é chegar aqui em Vasilivka tomar Vasilivka seria um ganho enorme porque olha essa cidade essa estrada aqui a M18 ela chega aqui Melitopol está aqui embaixo direto através dela é lógico que os russos vão preparar armadilhas aqui na estrada não vão deixar avançar pela estrada direto mas tomando Vasilivka você deixa os russos numa situação bastante complicada que é um dos grandes pontos de suporte logístico da região e pelo visto é o que está acontecendo aqui eu já falei isso ontem para eles terem mandado a octocentésima décima para a frente de batalha que era reserva é porque a situação deve estar muito ruim aqui e pelo visto pelo que eles estão dizendo aqui essa brigada não está fazendo muita vantagem está morrendo também com muita facilidade os ucranianos continuam a empurrar ali na região o pessoal aqui acrescenta que essa brigada ela já foi dizimada diversas vezes durante essa guerra primeiro em Mariupol eles eram uma brigada de elite marina e russa mas aí o que aconteceu eles foram dizimados lá em Mariupol teve muita muita gente que desistiu e aí depois o que eles fazem eles colocam os mobilizados então eles complementaram essa brigada com mobilizados então é uma brigada que teoricamente é de elite mas hoje em dia tem muito mobilizado nela então não está conseguindo fazer a resistência completa aqui uma outra coisa que o gato esperto ucraniano diz aqui é que justamente uma outra alternativa que os ucranianos tem ao invés de avançar em Jerebianchi é tentar cruzar essa região sul aqui entre Grosov e Dolinca porque segundo ele está dizendo aqui essa área aqui é menos bem guardada do que Jerebianchi Jerebianchi teria uma proteção se você olhar as trincheiras russas aqui as posições defensivas russas eles prepararam muita coisa nessa estrada aqui por isso que os ucranianos estão vindo aqui para o Jerebianchi agora Jerebianchi está muito armada tem muitas posições defensivas aqui nessa região não tem é verdade que tem muita mina mas atravessar a mina pode ser mais tranquilo do que atravessar essas posições fortificadas aqui e se chegar nessa estrada aqui embaixo a situação invasilífica vai ficar bastante crítica para os russos seria uma outra alternativa também eles dizem que entre Grosov e Dolinca é justamente são dois batalhões russos diferentes comandos diferentes ali na região os ucranianos adoram avançar exatamente no meio de duas postos de comando russo porque é muito comum haverem informações contraditórias e volta e meia os ucranianos conseguem avançar só no erro dos russos nessa situação então é isso daí eles continuam atacando aqui Jerebianchi enfraquecendo a octocentésima décima aqui nessa região e vamos aguardar aqui não temos nenhum avanço definido ainda mas certamente temos boas notícias aqui também aqui na região de Rivnopil a gente tem algumas informações interessantes dois dias atrás a centésima trigésima sexta brigada russa entrou em combate próximo a Rivnopil para conseguir desobstruir a estrada entre Staromalíngvica e Rivnopil lembra que eu expliquei isso para vocês o que acontece aqui é Staromayorsk na verdade e Rivnopil qual que é o problema é o único ponto para os russos poderem sair aqui de Rivnopil a única alternativa que eles tinham é essa estrada para Staromayorsk então o que precisou fazer para os russos recuarem a centésima trigésima sexta teve que entrar aqui fazer um contra-ataque para liberar a cidade para os russos saírem de Rivnopil senão eles ficariam cercados ali aqui é água aqui água em cima eles não tem outra forma de sair aqui de Rivnopil e com isso eles precisaram mandar as brigadas as duas sofreram bastante e com isso agora depois desse ataque teve tanto sucesso que a centésima trigésima sexta teve que ir para Zavichne para retaguarda e enquanto a tricentésima nonagésima quarta que era quem estava lá em Rivnopil recuou conseguiu recuar então tiveram que fazer tudo isso daí perdeu um monte de gente um monte de equipamento só para recuar esse pessoal que estava lá em Rivnopil ontem e uma outra informação muito interessante que ele passa aqui é a seguinte bom primeiro os ucranianos já estão aqui nos arredores de Priutny isso a gente já sabia de ontem mas segundo eles estão dizendo aqui as forças principais russas já recuaram aqui para essa linha defensiva vermelha que está aqui deixa eu tirar minha cara daqui entre Novozlatopil Liubimivica e Staromilivica essas três cidades aqui seriam a principal linha defensiva russa e os russos já teriam recuado para ela totalmente deixaram apenas algumas unidades aqui na linha de frente e lógico um monte de campo minado nesse nesse meio termo mas muito em breve então a gente pode ver os ucranianos já atingindo a linha principal de fortificação dos russos aqui na região isso lógico pode parecer demorado pode parecer uma coisa muito lenta mas veja essa aqui é a principal linha de defesa russa ali na região depois de passar isso daí meu amigo aí é festa como eu falei para vocês tem aqui Staromilivica e as outras cidades estão aqui Liubimivica e Novozlatopil essa aqui é a principal linha de defesa deles aqui nessa região depois existe uma outra linha aqui em Novo Petrivica mas depois disso o resto aqui para baixo é caminhada os caras vão avançando direto não tem nenhuma outra defesa russa aqui muito provavelmente a ideia deles é chegar a Mariupol e aqui fechar o corredor de terra é lógico ainda tem um bocado de coisa para ser feito nisso daqui mas até aqui a coisa está indo bem é esperado que seja lento mesmo esse primeiro momento na ofensiva porque é justamente o ponto em que os russos estão mais bem preparados para ela o Instituto Preciso da Guerra fala principalmente sobre a situação na Rússia entre o Prigogin e o Putin então a gente vai falar sobre isso exatamente então deixa eu passar para esse assunto já de uma vez porque o que aconteceu vocês lembram o Prigogin não falava nada desde o momento em que ele disse lá no dia 24 que tinha aceito o acordo do Lukashenko que mandou a poluna voltar e coisa e tal ele falou aquilo a gente viu o carro dele saindo de Rostov e não teve mais nenhuma palavra do Prigogin ninguém sabia onde é que ele estava então ontem ele fez um discurso falando que o grupo Wagner faz tarefas no mundo todo e ele deixaria de existir no dia 1º de julho ou seja o que ele está colocando aqui é que essa revolta armada dele foi uma operação para continuar existindo o grupo Wagner aquela ideia do Ministério da Defesa russo de forçar todos os grupos mercenários a assinar com o exército russo simplesmente acabaria com o grupo Wagner os empregados do grupo Wagner se recusaram a assinar o contrato com o Ministério da Defesa só 1 a 2% decidiram se unir ao exército russo então o plano original era ir para Rostov no dia 30 de julho imagino que 30 de junho e transferir todos os veículos para o Ministério da Defesa que estariam prontos para serem transportados apesar disso apesar de não fazer nenhuma agressão o grupo Wagner sofreu um ataque de mísseis seguido por um ataque de helicóptero e 30 soldados do grupo Wagner foram mortos e isso disparou a nossa decisão imediata de mover mais cedo e responder militarmente ou seja o que ele está dizendo aqui é que o grupo Wagner ia deixar de existir mas eles estavam conformados iriam entregar tudo e coisa e tal mas como foram atacados ele teve a decisão de fazer isso eu não acredito nisso isso foi muito bem planejado não tem como isso ter sido uma decisão de ah vou fazer isso vou marchar contra Moscou mas enfim é o que ele está falando aqui durante a nossa marcha de 24 horas uma coluna foi para Moscou e outra foi para Rostov a gente já tinha falado sobre isso eles conseguiram andar 780 quilômetros de progresso em um dia eles se arrependem de ter sido forçados atacar aviões e helicópteros mas bombas foram lançadas contra eles então eles tiveram que responder durante a marcha todos os militares todos os objetos militares ao longo do caminho foram desarmados e entraram para o lado deles nenhum dos militares morreram no chão o objetivo não era o objetivo era não permitir a destruição do grupo Wagner e levar a responsabilidade para aqueles que com suas ações não profissionais cometeram um monte de erros durante a guerra lá na Ucrânia todos os militares que nós encontramos ao longo do caminho suportavam esse objetivo a coluna do Wagner parou de avançar quando a unidade de ataque principal deles a ponta de lança do comboio colocou artilharia e conduziu uma reconhecimento e percebeu que um monte de sangue teria que ser derramado na batalha que viria então eles decidiram que o protesto já era suficiente e voltaram fatores que fizeram o grupo Wagner voltar primeiro não queriam derramar sangue russo segundo eles queriam demonstrar o protesto não derrubar autoridade na Rússia Lukashenko ofereceu para encontrar soluções para operações legais do grupo Wagner lá em Bélaros então as colunas voltaram e voltaram para Rostov lá para o campo no final ele ainda deu uma alfinetada no Shoigu se as ações no dia 24 de fevereiro de 2022 ou seja quando a Rússia invadiu a Ucrânia tivessem sido feitas por forças tão bem treinadas quanto o grupo Wagner a operação especial teria terminado em um dia isso mostra o nível de organização que o exército russo deveria estar seguindo enfim o que ele está falando aqui eu acho que ele está mentindo lógico nesse momento aqui tudo é falsidade mas a gente pode tirar o que ele falou que continua insistindo que foi pelo bombardeio das tropas do grupo Wagner que ele resolveu fazer a coisa uma decisão de momento não é lógico isso e ele não fala aonde que ele está nem o que vai ser feito do grupo Wagner logo depois o Putin fez um discurso mas um discurso cheio de antecipação falaram que não o Putin vai falar e vai esclarecer tudo e vai mudar tudo agora prestem atenção no discurso do Putin e coisa e tal os bloggers militares russos estavam falando não, e caramba o Putin agora vai falar e coisa e tal no final das contas ele não falou nada demais mas falou algumas coisas que a gente vai ver que estão complicadas aqui olha só ele falou que qualquer tentativa de começar um mutim irá falhar e que aquele mutim do dia 24 se tivesse chegado a Moscou ele teria sido suprimido de qualquer forma os perpetradores disso sabem sobre isso por isso que eles pararam porque não conseguiriam tomar e eu não sei não a gente não vai saber nunca porque eles não tentaram ao trair o seu país eles também mentiram e forçaram outros a matar seus próprios soldados todos os inimigos exteriores e traidores nacionais queriam que essa luta fosse que a gente lutasse um contra o outro mas falharam não sei não vocês os russos lutaram contra os outros no final das contas mataram um monte de gente derrubaram um monte de helicópteros teve um monte de briga aí né e mais importante como eu falei já nos outros vídeos rachou a sociedade russa porque tem gente de um lado tem gente de outro a maioria dos dos comandantes e soldados russos são soldados do grupo Wagner são patriotas e foram usados contra seus irmãos em armas então ou seja ele está dizendo que só os comandantes que foram culpados e daí ele fala também em algum momento que iria iria perseguir os comandantes do grupo Wagner aí ele fala que eu Putin tomei cuidados para evitar um derramamento de sangue maior isso precisava de tempo inclusive deixar aqueles que fizeram o erro mudar sua mente e ver a consequência do que fariam ou seja o Putin que fugiu para um bunker ficou escondido lá se cagando de medo não eu evitei um banho de sangue coisa e tal porque eu poderia ter derrubado a qualquer momento poderia nada se ele realmente quisesse evitar ele teria derrubado isso antes de chegar em Rostov nem Rostov conseguiu segurar a estabilidade foi possível graças ao grande suporte o grande apoio da sociedade civil que se uniu durante esse tempo difícil que coisa estranha ao contrário que a gente viu ali em Rostov o grupo Wagner indo embora e a população gritando Wagner 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 enfim o Putin disse que vai manter sua palavra e que os empregados do grupo do grupo Wagner podem ir para Bélodos se quiserem podem assinar contratos com o departamento de defesa russo com o ministério de defesa russo ou podem ir para casa se eles quiserem então o pessoal do grupo Wagner que está liberado para isso a gente sabe do que disse o Prigojin que só 2% do grupo Wagner quer assinar com o exército russo mas mesmo que mais assinem veja essas tropas do grupo Wagner elas eram muito fortes muito capazes justamente porque eram um exército privado assinando com o ministério de defesa russo são guerrilheiros experientes não tenha dúvida são soldados muito bons mas não vão ter um décimo da eficácia que tinham no exército privado a verdade é aquilo que eu falo para vocês nós libertários anarcocapitalistas avisamos há bastante tempo empresas privadas fazem tudo muito melhor você tem muito mais agilidade você tem os interesses alinhados em todos os níveis da organização o exército russo particularmente mas exércitos de forma em geral como são estatais acabam tendo corrupção para caramba desvio enfim muita ineficiência no meio do caminho então ou seja esses guerrilheiros do grupo Wagner que forem para as forças armadas russas não vão fazer tanta diferença assim no final das contas muito pior seria se continuassem no grupo Wagner e só nisso daí a Ucrânia já ganhou uma boa coisa nessa guerra o próprio grupo Wagner publicou no Telegram deles isso daqui como resposta aqui Telegram Greyzone que é o blogger do grupo Wagner esse vídeo aqui do Brezhnev em que ele parece que não sabe o que falar não consegue ler o que está no papel da frente dele fica um tempo sem saber o que fazer e fala obrigado a todos pela presença aqui coisa e tal ou seja não falou nada quiseram dizer que o Putin realmente não falou nada no final das contas né e de fato ficou estranho bom aí o Putin falou que não a gente vai fazer agora uma reunião com altas altas partes do exército lá aí teve uma grande reunião aqui com o Shoigu o Bortnikov um monte de gente da alta cúpula russa nessa reunião aí o pessoal falou não agora vai sair alguma coisa agora ele vai falar alguma coisa vai tirar talvez o Shoigu vai tirar o Gerasimov coisa e tal eu ainda acho que ele vai tirar esse pessoal todo né mas nessa reunião não foi anunciado nada ele só falou que teve a reunião para discutir a situação e coisa e tal quais serão as próximas ações mas não teve nada né e lógico isso levou a um monte de críticas o Igor Stryakov está criticando aqui dizendo que olha só eu repito minhas conclusões foi uma tentativa de rebelião armada para remover Putin do poder o objetivo era exatamente fazer um golpe de estado a operação foi perfeitamente executada e preparada realmente uma coisa muito bem feita aqueles que serviram e sabem como funciona um exército entendem que isso uma unidade não preparada não conseguiria esse tipo de resultado ele segue dizendo aqui que o que eles esperavam fazer provavelmente eles esperavam apoio de altas patentes do exército mas o exército russo agiu antes e impediu que as pessoas apoiassem dentro do exército o motim do Prigogin segundo ele por isso que deu errado agora eu não sei aquilo que eu falo para vocês eu acho que essa história toda para mim nada me tira da cabeça que isso era um plano do Putin com o Prigogin só que deu errado o plano muita gente apoiou o Prigogin e isso gerou problema para eles mas enfim o que ele acha que não ele acha que não que realmente o grupo o Prigogin o grupo Wagner queria tomar o poder do Putin e que não conseguiu no final das contas ele esperava com essa grande coluna que o exército apoiasse coisa e tal que vários generais declarassem apoio a ele e com isso aí cairia o Shroegu e cairia o Putin também bom e uma das coisas que o Putin falou na reunião dele é justamente que iria perseguir os traidores que fizeram essa traição contra a Rússia e coisa e tal mas agora cedo a gente tem a informação de que todas as acusações contra o Prigogin e o resto do grupo Wagner foram retiradas ou seja o Putin falou um negócio ontem hoje cedo já falaram outra coisa aí aqui outra coisa outra inconsistência ontem eles falaram que o Ministério da Defesa russo falou que preparações estão acontecendo para transferência dos equipamentos militares do grupo Wagner para unidades ativas das forças armadas russas ou seja eles estão dando a entender que eles vão encampar o grupo Wagner no sentido que vão pegar todos os tanques e aviões e helicópteros todo equipamento do grupo Wagner vai para o exército russo isso foi dito pelo Ministério Russo ao mesmo tempo o pessoal está dizendo aqui que os mercenários que participaram na tentativa de golpe estão indo para Bélaros e que a base vai ser em Baranavik Baranavik aqui ó essa região aqui em Bélaros nessa região aqui e mais do que isso hoje tem vários telegrams russos como o Raibar e vários outros dizendo que colunas de pessoal e equipamento incluindo tanques BTRs e coisa e tal começaram a entrar lá em Bélaros pela fronteira com a Rússia ou seja a partida da Rússia não tem evidências visuais dessas colunas mas isso provavelmente é verdade visto que isso aconteceu foi publicado por vários bloggers militares russos ali na região ou seja por um lado o Putin falou que ia punir o Prigogin depois falou que não vai punir o Prigogin falou que todas as armas do grupo Wagner vão para o exército russo depois elas estão indo para Bélaros lá para a nova unidade que o Prigogin está construindo lá não sabemos o que ele vai fazer ainda enfim olha só outras coisas que estão acontecendo o Tenente Coronel daquela 72ª Brigada russa lembra aquele cara que foi preso pelo próprio grupo Wagner ele disse que estão começando a ver a execução das pessoas que apoiaram o grupo Wagner a gente já tinha falado sobre isso mas só para confirmar aqui ou seja as pessoas estão sendo sumariamente executadas quem apoiou o grupo Wagner nisso daí o Igor Strelkov foi perguntado como é que os militares estão reagindo a esse negócio que o Wagner fez e ele está falando aqui aquilo que eu mencionei para vocês também olha de forma dual muitos principalmente oficiais odeiam Shoigu e Gerasimov então a autoridade dele sobre a tropa é ausente ou talvez até negativa a própria presença deles é um fator de desmoralização da tropa então a retórica do Prigogin que vou pegar esses caras pela coisa ressonava muito bem com as tropas aquilo que eu falei para vocês o alto comando ficou com o Putin com o Shoigu e coisa e tal mas o pessoal ali do intermediário do exército e a tropa estava do lado do Prigogin ou seja ele viu que o pessoal estava apoiou esse negócio mas muitos também entendiam que o tumulto que isso ia causar certamente ia acabar piorando a situação da Rússia por isso que não apoiaram abertamente Prigogin outra coisa curiosa várias políticas vários políticos e pessoas proeminentes na Rússia publicaram uma mensagem muito parecida que é a mesma mensagem dizendo que não que agora nós devemos todo patriota deve se unir ao interesse da Rússia e não sei o que lá e temos que apoiar o Putin e coisa e tal e para você ter ideia da força dessa máquina de propaganda isso daqui é um jornalista fazendo entrevistando pessoas em Moscou perguntando você está sabendo do Wagner que montou uma coluna e quase ameaçou Moscou e o pessoal caramba não sabia disso que loucura que isso não é verdade não lá na Rússia ninguém ficou sabendo isso não se falava desse assunto do grupo Wagner da ofensiva contra Moscou o pessoal apavorado ao descobrir que olha só teve esse movimento todo há poucos dias atrás bom e hoje cedo hoje dia 27 cedinho um avião do Prigogin saiu aqui de Rostov em direção a Bélaros ou seja muito provavelmente esse daqui foi o Prigogin indo lá para Minsk lembra que a gente falou que as bases aéreas na região de Rostov e Ondon e Milerovo ainda estavam controladas pelo grupo Wagner então provavelmente é isso ou seja tudo isso que aconteceu o discurso do Prigogin o discurso do Putin a reunião do alto comando da Rússia durante todo esse tempo o Prigogin estava na Rússia estava ali com as tropas dele tudo aqui ainda então ou seja o Putin se realmente tivesse chateado com o Prigogin se realmente quisesse esmagar o grupo Wagner ele teria oportunidade agora agora não tem mais o Prigogin já foi aqui para Bélaros resta saber o que vai acontecer a partir disso o Lukashenko também falou mas não falou nada de significativo falou que não que ninguém é herói mas a gente conseguiu evitar a queda da Rússia e a queda da Rússia nós aqui em Bélaros seríamos pegos num escombro e morreríamos todos ele está se referindo evidentemente ao governo dele não ao país Bélaros como um todo e hoje cedo também o Putin fez uma cerimônia de premiação das pessoas que resistiram bravamente a coluna do Prigogin contra Moscou que pessoas que resistiram ninguém resistiu os caras voltaram sem nenhuma resistência no entanto ele fez aqui uma premiação vai dar medalha de honra para todo mundo para os soldados que estavam lá inclusive para o Shoigu o Shoigu está aqui do lado aqui também vai ganhar medalhinha dele que resistiu bravamente a coluna do Prigogin o pessoal está falando caramba então o Shoigu vai ficar não vai cair coisa e tal olha só gente eu dei essa dica para vocês há um tempo atrás é lógico que o Putin não vai demitir o Shoigu imediatamente ele sabe que não pode fazer isso ficaria muito na cara que ele foi pressionado pelo grupo Wagner para fazer isso eu acho que isso aqui ao contrário é exatamente isso é o prêmio de consolação do Shoigu vai dar uma medalha para ele vai dizer que ele foi um herói ele vai ficar como comandante do exército russo por mais umas duas três semanas e depois então vai ser mandado embora isso se não for não continuar como comandante de forma digamos só em figura só em imagem agora as reações indicam que a coisa não acabou ainda o Abramovich que é um dos oligarcas russos principais ele fugiu para Istambul ele com vários outros quando deu dia 24 deu aquela confusão toda o pessoal conhece a história da Rússia sabe como é que é picaram a mula foram para Istambul e ele achou que não vai voltar ainda não ainda não acabou esse negócio talvez ele saiba de mais coisas do que a gente bom e hoje cedo também três aviões russos saíram um em direção a Washington esse estava com indicação aqui e outros dois em direção a leste a especulação do pessoal é que um foi para Astana no Cazaquistão e outro para Beijing o que estão fazendo esses adidos militares nesses lugares o que esse pessoal está indo conversar é lógico os russos já começaram com o papo de que Prigogin é um agente do ocidente que Prigogin foi cooptado pelo ocidente coisa e tal já tem gente dizendo que a Ucrânia deu 6 bilhões para o Prigogin não tem lógica nenhuma isso mas enfim os russos estão mandando adidos militares para negociar alguma coisa com as várias superpotências o que é a gente não sabe do outro lado o Zelensky apareceu aqui num posto de gasolina no Dubai ele visitou as tropas lá na linha de frente ali próximo ao Olesk e foi num posto de gasolina e fez questão de ficar na fila tinha um monte de guarda comprando coisa lá no posto de gasolina ele fez questão de ficar na fila com todo mundo e comprar o que quer seja e lógico aproveitou para tirar foto com o pessoal tanto civis quanto militares ali na região tirou foto com um monte de gente lá no posto eu duvido o Putin fazer isso nem o sósia do Putin consegue fazer isso bom o governo britânico está desenvolvendo um plano de ação caso colapso da Rússia segundo eles é esse daqui eles fizeram um mapa aqui dividindo a Rússia em várias regiões eu não sei qual é a lógica disso daqui mas aqui me parece claro que a região 1 aqui é entrega para o Japão Japão gerencia essa região 1 aqui que inclui aquelas ilhas Kuril que já são disputadas mesmo entre Japão e Rússia coisa e tal a parte 3 aqui é pertinho do Alasca Estados Unidos fica para os Estados Unidos isso daqui Vladivostok que é mais ao sul aqui é terra ancestral da China fica para a China pronto então aqui essas 3 aqui já estão definidas dá para botar alguma coisa aqui para o Cazaquistão também para a Mongólia pode botar alguma coisa para a Mongólia aí tem alguns lugares aqui que já tem presença étnica muito forte aí podem formar seus próprios países Yakutia aqui na região 10 enfim essa região 4 aqui pode ser o Canadá lembra o Canadá está logo aqui para cima já dá para resolver isso aqui também facilmente o 5 vai para a Finlândia excelente isso 7 e 8 para a Ucrânia ótimo problema nenhum aqui aqui essa região também aqui o Daguestão e coisa e tal isso aqui tudo tem repúblicas já pré-montadas ali então já pode começar a operar também como países independentes e aí vai sobrar a Moscovia que é só essa região aqui de Moscou e meia dúzia de lugares que é onde é o pessoal originalmente russo mesmo ali da região acho que é uma boa uma boa forma de resolver o problema bom tivemos um anúncio de ajuda militar americana para a Ucrânia vai vir mais um monte de Bradley um monte de striker e muita munição aí um grande pacote que está sendo anunciado aí também uma outra notícia que eu acho que é uma notícia boa os Estados Unidos dizem que não acredita que os russos vão explodir a usina nuclear de Zaporizia talvez porque eles já deram o recado que não é para fazer isso e também a Austrália colocou um pacote de 110 milhões de dólares para ajudar a Ucrânia com um monte de transporte de pessoal e caminhões médicos munição 105 milímetros então um monte de ajuda também da Austrália excelente notícia é isso né obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e aí Legenda por Sônia Ruberti